Música Eu gostaria de chamar ele do correr azul, Victor Carvalho da equipe Brutus Guaitai Música O seu adversário do Borler Vermelho, Augustin E vamos às apresentações dele, do correr azul, peso 61kg da equipe Brutus Guaitai Recebou Victor Carvalho E o seu adversário do Borler Vermelho, peso 61kg da equipe Felipe Casalori Recebou Agostinho Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Amasta. Amasta sempre. Puxa para você. Chega nas costas. Ae, gratuou. Ae, gratuou. Ae, gratuou. A gente consegue muito bom e o bicho é meu. Não tem segredo. Não tem segredo. Quando se achar, ela quer. Não tem agatha a quente, bem o paciente. Não tem no тяж 밥 mesmo. Ae, gratuou. Ae, gratuou. Passa para trás, vai! Daí! 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 Resposta! Resposta! Desenquanto faz! Bora, Barulho! Bora, Barulho! Ele vai ficar feliz, mano! Já é o time! Sempre na distância, ó! Vai estando! Muito bem! Vai forçar! Vamos lá! Você para já para trás, ele para já para o pessoal! Passa para trás! Passa para trás! Passa para trás! Vai! Vai, Barulho! Vai! Vai, Barulho! Procurte! evite o chão! Oh! Deo! turbulcita! Não é resistência de主! Porque a gente não sai, vai! написando isso, ela nuncaõe Chuck selling a capsekrente A setembro que é putting at firing hurdles Daí! Vamos! 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 Olha só, vai carregando. Esse é o programa novo! Eu vou pegar os dentes. O cara é muito esforçado. A turma tá pra fora, tá pra fora, tá pra fora A perda dos passos não É diferente, é diferente, é diferente Agora sim, agora sim Opa, opa, opa Vai lá, vai lá Ai, 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 ai Vem, vem! 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 Heleza, não é novo, não é novo, não é novo. Aí, come in! Ísseme, não é novo. Olha aí. O que é isso? Já que saiu é o chão para a môr. Aí, come in! Já que saiu é o chão. O que é isso? É o último. O que é isso? É o último. Acabou a cidade perigada para a homenageada. É o último. A gente vai ter um chão de sal, e eu não quero dar uma porta, e eu não quero dar uma porta, e eu não quero dar uma porta, e eu não quero dar uma porta. Vamos jogar com o Raul Zé Pérez. Agora, agora, com todo o papai. Vamos na cara, vamos na cara. Vamos na cara pra direita. Joga um pouquinho aqui na cara. Vamos tirar. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.